e nós vai tentar ganhar a partida é bate-soco lembrando meu deus nossa eu não sei jogar x12 creia mas vou dar meu melhor aqui ó a maquiagem maquiagem amor você para e falar para a coisa vamos dar bom amor amor não responde vamos ganhar ou não sem desculpa meu deus eu consegui entre seu uma coisa tá defeituosa aí eu fui eu fui pegar me tá agachando sozinho não tem quando eu te falei lá que fica eu já tenho eu acho que alguém foi eliminado tá deixa eu falar que meu meu braço fica com o com o marcador da mesa do pc não vale bate é criou tipo uma bolinha agora endureceu tá dando demais eu vou para o colete aqui porque eu tô com o colete dois capa dois moeda lute aí já vem aqui eu não sei a mãe eu vou te dar esse trope espero que vocês gostem dessa ideia que é que a eduarda teve x2 casal mais informatizando se queria tá ligado acho que foi essa ideia é uma ideia massa pode fazer tem colete dois aqui na garagem eu consigo marcar então bora com tudo é isso vou dar uma luteada aqui pra lá a ideia foi minha tá já avisei isso bebê foi de última hora não foi de última hora eu tenho um recolete dois ali morrer na garagem tá bom quer gelo tá com que capa já tem cara aqui tá bom tá com que capa aqui mas tá com que capa porque tanta violência fácil tô com nenhum meu deus deixa os cara aí não eu quero saber eles estão a x2 você queria eu tenho medo eu tenho medo eu tenho trolador as vezes já teve tantas vezes ó o selinho para matar tudo bom tá pega o colete lá na garagem eu tenho colete três também aqui então bora para a factory agora eu preciso de arma de roxa só tem uma up eu sou de tampson dá para mim agora fica a parada que esperamos outro vamos te zoar mas vem vem a mob a momentação tá boa mentira hali tá de boaidade bonita deixa eu entrar no discord aqui minha troca o desejo que é desejo puxei tá puxa o deserto tem aqui deveria ter né aqui menos gente ó ó o barulho vai assim ó deixa eu avisar lá no discurso pera aí tá pô tanto de jeito aqui aí rapaziada rapaziada nós tem aqui um factory eu e eduarda mas não vai funcionar comum vai se não tá ligado né tipo os dois matando 12 não beleza nós a gente de longe não tipo junto 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 cada um se separa bora 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 vem 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 eu vi eu vi é um contra um vai falar vai falar vai falar para 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 ficar batendo coisa olha como isso é errado mas ok beleza decap um Nossa, não era pra atirar em mim não. Ai, meu PC travou. Meu PC travou. Nossa, meu PC travou muito. Eu sei, os caras já estão fazendo errado. Ah, menino, estou fazendo errado aqui. Ela atirou em mim, eu nunca vou atirar em ela. Eu acabei de avisar no Discord, mano. É um contra um. Tá pronto já pra outro? Mô, eu segurei o dedão nele. Obrigado. Bora, 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 bora. Calma, calma. Queimei comigo. Eu vou com a menina, pera. Ah, eles não querem. Foi, foi. Eu acho que é gel. Você tem? Ai, não, eles têm. Tá de ver se é, certeza. Essa é essa não, Skys. Mas que é a menina, quem? Por que ele não avança, mano? Mô, ele não avança. Eu vou avançar. Ai, mas... Nossa, aí, doida pelona. Macei, filho. Meu bem, você travou. Eu morri? Não, você tá vivo. Nossa, tá travando de morrer, velho. Cuidado, eu tô aí, né? Tá vivo? Tô, eu acho. Cuidado, ele tá marcado, ele tá aqui comigo. Só no trás do gel rosa. Amor, eu tenho um moco, eu sei não, de lhe tá. Calma. É porque... Não, é porque o Ness plug tá travando, então... Não, isso eu sei, mas... Ah, não, não quer nem recar... Ai, cai. Eu tô agitando, você não tá com medo. Vem ver 40. Ai, meu Deus. Tô falando que tá travando, sua desgraça. Relaxa. Vou até marx, se precisar. Não fica aqui, não fica aqui. Relaxa. Não sei jogar muito bem de todos, assim, coisa. Eu falei pra você pegar tudo. E deixar você jogar de coisa? Você tá aprendendo a jogar agora, então eu preferi jogar de coisa. Meu Deus, que analógico. Eu morri? Não, você tá vendo, mãe. Olha, socorre, mano. O gelo não tá saindo na hora certa. Decapa, não. Decapa. Pegar o MP40 dele, na moral. Isso, eu dei peito. Eu fui com o menino e... Ah, apareceu a louca aqui na minha cara. Egoísta. Relaxa. Nossa, socorre... Olha o tanto de gelo. Eita, o safe tá vindo. Ele tá avançando. Ó, meu gelo lá em cima. Meu Deus. Ó lá em cima. Em cima da escola. Ó em cima da escola, ó lá. Meu, meu. Eu sei, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, para de ativar seu reset, mano. O cara que vai comigo. Não era pra ir, né? Mas beleza. Tá, agora eu nem sei quem é. Decapa de novo, tomei capa. Decapa de novo, tomei capa. Decapa, matei. O cara que jogou bem, jogou bem. Ah, só tem ele? Só. Puxa. Deixei, foi. Não, deixa eu, matei, só trai, mano. E só foi peito. Só tá travando, celular, tá travando. Relaxa. Vai, confio. Tá travando, muito. Sério, foi. Matar ele? Ou assim, filha? Ou assim, filha? Ele usou fogueira. Eu tô usando um malador pra caralho. Vai, amor. Vai, amor. Tá bom, fica aqui. Nossa, então vem que eu olhei meu MP40. Boa, é isso. Eu sei. Florizinho aqui, florizinho aqui. Florizinho, florizinho. Pera que não mostra. É isso, tropinha. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí. Se você quer mais vídeos como esse, compartilha aí. Comenta aí embaixo, mano. Eduardo, massa. Nessa partida eu só fui peito, né? No último fui capa. Mas tá, mec, tropinha. Só foi um teste aqui que o Eduardo deu. Então é nóis. Falou. Fui. É nóis.